Olá pessoal, hoje eu tô aqui com um presente aí pra todos vocês. Semana passada a gente mostrava aqui um chefe de cozinha, hoje eu tô trazendo uma professora de etiqueta e ela é decoradora de mesas, olha que coisa bacana e eu vou agora conversar um pouquinho com ela e eu tenho certeza vocês vão adorar, é Sara Alves. Sara, tudo bem querida? Oi Cida, tudo jóia e você? Tudo bem. Olá, meus espectadores, é um prazer estar aqui com você Cida, muito obrigada pelo convite. Pois é, mas eu gostaria muito que hoje nós vamos mostrar uma mesa que agora é pro café da tarde. Sim. Aí daqui a pouco nós vamos mostrar uma mesa formal para um jantar e vamos mostrar uma outra mesa para aquele churrasco descontraído, é isso mesmo né? Então é isso mesmo, a anfitriã Cida, quando a gente fala em mesa aposta, a gente pensa naquela peça central que é a anfitriã, ela age como líder da festa, ela tem que pensar tudo antes, antecipadamente, trabalhar com checklists, o número de convidados, o tipo de serviço, o que ela vai servir na festa, o menu e tudo começa com a ocasião. Se eu defino a ocasião do meu evento, eu já vou definir a decoração da festa, o cardápio, tudo fica fácil. Então aqui nós vamos começar com uma mesa do café da tarde, poderia ser uma mesa de café da manhã, chá da tarde e eu tenho algumas dicas para dar para a mesa do café. A dica das xícaras, sempre na mesa do café da manhã, nós colocamos a xícara de chá, que é a famosa xícara do café com leite, né? E a xícara de café... E tudo combinando, hein gente, olha aqui. Tudo combinando, aqui nós colocamos, coloquei um bowl de abacaxi, um pratinho de sobremesa, aqui na mesa de café da manhã, nós utilizamos tanto as louças quanto os talheres, sempre de sobremesa, tá? Ó, os talheres menores de sobremesa. As xícara de café, nós deixamos ali perto da maquininha. E uma mesa de café, ela tem que ter frutas lavadas já para os nossos convidados, o bolo sempre apresentado numa boleira, não pode faltar as flores, porque a flor dá aquele embelezamento final na mesa, né? A gente brinca aí com a harmonia das cores. Um suco, olha lá, tô vendo? Um suco, uma água, Cida, água em qualquer ocasião, qualquer recepção... É bem-vinda, né? É bem-vinda, porque a gente fica muito tempo na mesa posta, e então tem que ter uma água numa jarra bonita, essa jarra de prata. Aliás, os talheres também são de prata, viu? Então, aqui nós utilizamos, Cida, um jogo americano redondo, revestido, tá? Na mesa do café da manhã, nós não podemos utilizar suplá, porque o suplá é para uma ocasião formal e para quando nós temos uma refeição principal. Isso é muito importante, hein, gente? Então, nós utilizamos o prato, né? O prato de sobremesa, utilizamos os talheres, a gente sempre começa pela faca do lado direito, nós vamos explicar... E sempre o corte para dentro, que é muito importante também. Sempre a lâmina para dentro, a prataria da casa tem que estar devidamente em ordem, limpa, polida, sem riscos, né? Então, tudo isso, a anfitriã tem que ter um olhar para tudo isso na casa. E aqui, eu quero que você destacar também, que sempre é a xícara de café. Aqui é para quem gosta, por exemplo, de degustar um leitinho com aveia, não é isso? Isso, um iogurte com uma granola. Exatamente. Eu não precisaria ter esse bol, se eu não fosse servir um iogurte, uma granola ou frutas picadinhas, eu poderia muito bem ter só essa composição aqui na minha mesa, ó. Agora, por exemplo, se eu vou usar esse copo, seria para água, né? Agora, e se eu quiser usar, eu vou colocar um outro copo aqui para, por exemplo, usar para um suco. Você poderia, primeiro lugar a taça de água e depois a taça de suco. Certo. E esse café, essa mesa de café maravilhosa que nós estamos vendo, grifada pela Sara, vai servir dez pessoas, dez convidados? Oito convidados. Ah, oito convidados. Eu contei a mais. Bom, uma dica super legal é que em todas as mesas nós podemos utilizar uma peça que ela não é, por exemplo, nós utilizamos aqui, ó, um bule e duas jarrinhas, tá? Como um vaso, tá? Então, um bule, ele não é um vaso, mas a gente usou como um vaso e ficou super legal na mesa do café da manhã. Então, essa dica é bem legal. Os pães, quando nós comprarmos os pãezinhos para colocarmos na mesa, nós temos que tirar do saquinho, colocar numa cestinha, com o forrinho na cesta. Outra dica legal, meleira, a granola, sempre nos recipientes, nunca coloque embalagem no café da manhã, viu, Cida? É muito importante. E uma dica que eu quero dar, quando nós estamos em pé e vamos tomar um cafezinho, nós temos que segurar o pires na mão. Mas quando nós estamos na mesa, sentados, nós não precisamos levar o pires, segurar o pires com a mão. Quando eu sento a mesa, a primeira coisa, pessoal, eu tiro o guardanapo e levo sobre o meu colo, tá? E sempre, essa parte da costura, Cida, ela tem que estar virada pra mim, porque eu vou enxugar delicadamente a minha boca, não preciso fazer nada deselegante. A gente sempre deixa a colher já aqui, pra quando a pessoa for utilizar. E nós vamos apenas levar a xícara até a boca, tá? E quando eu for adoçar o café, eu não preciso fazer todo esse barulho à mesa. É muito feio, eu não posso fazer barulhos na mesa, debruçar, né? É a cadeira, é a cadeira, olha, eu sentei, eu faço isso, eu tenho que ficar quatro dedos no máximo, assim, da mesa, pra não acontecer acidentes, né? Eu tenho que ficar sempre com a postura ereta e dessa forma tudo vai fluir. Então, eu adocei meu chá, meu café com leite, vou tomar dessa forma, com a coluna desencostada do espaldar da cadeira, com uma posição sempre elegante. Ótimo! Bem, pessoal, agora nós vamos pro nosso intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar, lógico, com a Sara, que vai continuar dando essa aula de etiqueta e também mostrando as veias. Aqui nós estamos nessa mesa, que é a mesa, o churrasco. Você sabe que eu acho que é o prato preferido do brasileiro. Então, nós estamos aqui, você colocou lindos, o joguinho americano. Agora, eu vejo lá no seu Instagram, que, aliás, podem segui-la, viu, gente? Como é que é? Home Experience Decor. Então, porque é o seguinte, você mostra vários modelos de guardanapo, coloridos, os porta-guardanapo, tudo isso. Como é que, se as pessoas tiverem interesse, por exemplo, e que você decore uma mesa e que leve isso, como é que fica? Você vende, você indica, como é que é? Por enquanto, eu estou só fazendo os cursos, né? Sobre montagem de mesa, regras de etiqueta, mas eu tenho uma série de marcas parceiras que trabalham comigo. Ah, legal. E quem me acompanha pode ver as tendências, né, da mesa posta, de toda rouparia. Eu dou dicas de como começar o acervo de louças, mas não é uma má ideia, viu, Cida? Quem sabe, no futuro... É, porque às vezes a pessoa, de repente, não tem. Eu comece a montar ou até vender as peças, né? Você vai, por exemplo, decorar uma mesa para um almoço ou para um jantar e você leva todo o seu aparato. E a pessoa fala, pô, eu gosto, eu quero. Como é que faz? Verdade. Isso aí é porque eu vi e eu já gostei de muitas coisas que você pôs lá. E eu adoro mesa decorada. Por enquanto, eu estou só com os cursos, mas quem sabe essa ideia aí de decorar, né, a mesa das pessoas. Então, bom, agora vamos falar dessa mesa. Vamos falar do churrasco em si. O churrasco é um menu campeão aí dos brasileiros, né? É um cardápio que agrada a todos. E uma dica que eu dou para o churrasco é que quando vai servir o churrasco, os acompanhamentos já têm que estar servidos no balcão, no aparador. Porque às vezes você vai no churrasco, sai a carne, não sai a maionese, não saem os acompanhamentos. E o serviço americano funciona muito bem. Isso, o serviço americano. E nós podemos utilizar um joguinho americano. Aqui a gente fez uma brincadeira, ó, com as cores, né? Amarelo, laranja. Não, e você jogou com azul marinho, branco e laranja, deu um... Isso. Colinho. E a faca de serra para churrasco, uma boa faca para cortar o seu churrasco. Na mesa informal, eu dou uma dica super legal, que é o descanso de talher. Isso denota que a anfitriã não vai trocar os talheres. Então, quando você for servir a sua salada, o buffet americano, você faz o quê? Descansa os seus talheres, dessa forma, vai até o buffet, o aparador, serve a sua salada, e volta e pega o seu talher novamente, tá? Ótimo. Isso não vai sujar o seu jogo americano, não vai correr o risco de cair durante o trajeto ali até o aparador. Tá linda mesmo. Aqui nós temos duas taças, uma taça de água, uma taça de vinho. Sempre me perguntam, porque muita gente gosta da cervejinha ou do chope. Então, é isso que eu ia perguntar, porque combina vinho no almoço? Sim, para o churrasco. Se bem o vinho branco, mas a maioria se serve do vinho branco, né? Hoje tem, Cida, harmonização para todos os tipos de menu, tem harmonização com vinho. Certo. Mas se a família não gosta do vinho na hora do almoço, ela pode colocar aqui, no lugar dessa taça de vinho, ela pode colocar uma tulipa de cerveja, aquelas tacinhas bonitas que tem para a cerveja. Uma dica, se for colocar para a cerveja, porque às vezes a mulher quer um vinho e os homens querem a cerveja, né? Então, o que acontece? Você faz uma mesa uniforme, ou coloca todas as taças de vinho, ou todas as taças de cerveja. Certo. Uma dica também é você deixar no bar da churrasqueira, uma bandeja, já com as tulipas e com as tacinhas para servir a cerveja ou o chope. Legal. E uma dica super legal para a mesa de final de semana, quando você vai receber, nem sempre dá tempo de você pedir para uma florista fazer, né? Esses vazinhos, Cida, de pôr na mesa posta... A gente mesmo pode fazer. Vocês mesmo podem fazer em casa, ó. As tromelhas é uma flor que encontra em qualquer supermercado, tá? Essas aqui tem o toque da Rita Flowers Design, mas vocês podem... Ai, ela adora a Rita, manda um beijo para ela. É, a Rita, ela tem... Uma graça de pessoa. Uma seleção aqui, a harmonia das cores ficou maravilhosa. Então, geralmente, o que eu faço com a Rita? Eu falo a cor da louça que eu vou usar e ela já vê para mim, né? A cor das flores, tá? Mas vocês podem fazer em casa isso também. E sempre na mesa posta, são vazinhos baixos, de 30 centímetros para baixo. Certo. Eu gosto até de 25 para baixo. Para as pessoas poderem conversar, se interagir, né? Para a conversa fluir. Exatamente. Então, Cida, não é porque é um churrascão gostoso brasileirão que não pode ter uma mesa bonita como essa. Está linda a mesa, linda a mesa. Obrigada. Aliás, eu quero registrar que nós estamos fazendo essa gravação na casa... Não é casa, isso aqui é uma mansão. É o feiti palé. É, feiti palé. Dos meus queridos amigos, José Carlos Semenzato e Samara, quem eu mando um grande beijo, viu? Um beijo, Cida. Casa continua linda. Pessoal, nós vamos agora para mais um intervalo. Bem, pessoal, agora nós vamos mostrar a nossa mesa formal para a gente encerrar com chave de ouro essa matéria tão bacana que eu estou mostrando aí para vocês. Essa, então, é a mesa formal. Estou vendo aqui talheres dourados, estou vendo o aparelho de jantar também com frisos dourados. Vamos falar um pouquinho dessa mesa? Vamos, olha, a mesa do jantar formal é uma das minhas preferidas, porque é uma mesa clássica. Ela representa toda aquela etiqueta que começou lá no Palácio de Versalhes, com o Rei Luís XIV. Então, quando a gente fala de mesa formal, quanto mais formalidade, menos cor. Então, toalhas brancas, uma louça branca, flores brancas. Então, uma mesa formal, pessoal, toalha, prataria, porcelana e cristais, tá? Então, tudo isso que nós reunimos na mesa, ela fica uma mesa elegante, uma mesa chique, mas ao mesmo tempo, né, uma mesa gostosa. Não, a gente não se cansa de ver. Agora, aqui você colocou também os talheres de sobremesa. Sim. Eu estou vendo. Então, quando, por exemplo, entra um prato que é um peixe? Olha, no jantar formal, nós temos que colocar todos os talheres de acordo com o menu. Então, a anfitriã, ela vai pensar no menu. Se tiver peixe, ou na entrada, ou no prato principal, o talher de peixe tem que vir aqui. Nós sempre começamos com a faca do lado direito, a faca do serviço, tá? Do prato principal, em seguida eu coloco a faca de sobremesa, que na verdade é a faca para comer a entradinha com esse prato aqui de sobremesa, que tem a função do prato de entrada, tá? Eu sempre alinho os talheres na base do prato. Se eu tivesse, por exemplo, um peixe depois da minha entrada, o talher de peixe viria no lugar dessa faca aqui, ó, tá? Então, não tem segredo nenhum. Eu vou servir uma entrada cremosa, uma polenta com cogumelos. A colher vai do lado direito. Eu teria que ter um bowl aqui e a colher para aquela entrada cremosa, tá? Os talheres da sobremesa que você me perguntou. Uma dica para não quebrar. Sempre do lado direito é a faca e do lado esquerdo é o garfo. Então, o que eu faço? Eu desço o garfo aqui, eu vou ter o local certo da minha sobremesa, tá? Que é sempre do lado esquerdo que a gente pega, então o cabo fica para a esquerda. E a colher, se eu tivesse uma sopa ou uma entrada, é sempre do lado direito, tá? Se eu fosse ter uma sobremesa que eu precisaria da faca, eu não coloquei porque dizem que fruta não é sobremesa, né? E a maioria das sobremesas que a gente tem que cortar são as frutas. Mas se você for servir uma fruta, a faquinha entraria aqui, ó. Ótimo. Então a gente começa com a faca, o garfo e depois a colher. Você vai fazer um jantar, convidar lá um grupo de 12 pessoas. E você não passou para a pessoa o cardápio. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma paelha. E tem pessoas que é alérgico a camarão. Porque geralmente a paelha, que é a paelha tradicional, ela vai frutos do mar e incluindo o camarão. Como é que você fica nessa? Uma boa anfitriã, Cida, ela tem que perguntar para os seus convidados. Você tem alguma alergia? Você tem alergia a camarão? Você tem alergia a glúten, a lactose? Você é vegetariano, é vegano? Porque hoje em dia tem uma infinidade de listas aí de restrições alimentares. Então a boa anfitriã, antes de montar o seu cardápio, o seu menu, ela tem que perguntar para os seus convidados. Agora, se o convidado chegou e ele se deparou com uma paelha e ele é alérgico a camarão, ele vai ter que ficar na entradinha e não vai aborrecer a anfitriã. Ele vai ser bem educado e não vai reclamar, não vai ficar falando para a festa inteira, puxa, eu não como camarão, ele vai comer o que ele pode e vai ser educado, não vai falar com a anfitriã. Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês e fiquem ligados, todos os sábados, horário nobre aqui do SBT, 19h20, eu estarei lá e mostrando sempre o que há de melhor em São José do Rio Preto e em toda a nossa região. Eu quero agradecer, Cida, pelo convite. Não, deixa eu agradecer, não. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Eu sei, muito obrigada. Então, está aí o meu convite. Sigam nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, no Facebook, sempre dando dicas especiais também para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.